Galera, vamos lá, mais um vídeo aqui pra nós, esse vídeo vai ser sobre aqui o Batalha Vest, onde eu vou estar dando algumas atualizações desse jogo, certo? Bem atualizações, bem resumida mesmo, pois eu quero que vocês, se vocês quiserem jogar esse jogo aqui futuramente, certo? Quero que vocês joguem pra ganhar, porque é um jogo aqui, Play Store da Metaverse, tá bom? E é um jogo também NFT, eu gosto, vou gostar muito desse jogo quando for lançado, porque eu quero estar dentro aqui jogando Pois eu tenho aqui uma certa afinidade aqui com esse jogo, beleza? Vamos lá, é um jogo aqui onde vai ter Farmer, vai ter aqui Steak, vai ter a parada de referência, você vai convidar mais pessoas e vai ganhar por referência Aquele processo todo, vai ser um jogo bem legal, bem lucrativo, onde você pode lucrar de vários meios, tá bom? Mas como você pode ver aqui no site já, deixa eu ver, ah, tá mostrando o mouse, pronto, tá mostrando o mouse, isso é importante Como você pode ver aqui no site já foi lançado o token, certo? Nós temos aqui, ó, boom E aqui como você pode ver na PancakeSwap, você já pode já comprar Como eu sempre falo pra vocês, não aconselho que vocês comprem o token de algum NFT e deixem stake Não, não é pra deixar em stake não Se você for comprar algum token NFT, é pra você jogar Simplesmente, não pode deixar em stake, não pode deixar parado Porque geralmente, esse token pode estar liquidando, pode estar, a galera pode estar vendendo muito Então esse token pode baixar o preço, beleza? Mas essa mente aqui tá valendo 5 centavos em dólar Aqui na CoinMarketCap, esse aqui é o preço atual, certo? 5 centinho, 5 E aqui no gráfico de 13 meses, como você pode ver isso aqui, ó Geralmente esses tokens de NFTs, ó, você não pode deixar em stake Porque, ó, isso aqui é prejuízo, tá bom? Mas vamos lá, deixa eu ver aqui as plataformas que ele tá listada PancakeSwap, BitMart, Marte, pronto Pra você estar comprando aqui, vou deixar aqui, ó, o site, certo? O Twitter deles, com 61 mil ponto 6 seguidores Ponto 6, onde você pode estar vendo aqui Se não me engano, já foi lançado o modo de batalha PVP Se não me engano, certo? Mas, ou vai ser lançado ainda Acho que teve um atrasozinho aqui, certo? Mas tá aqui, galera É um jogo bem legal Como você pode ver aqui, ó Abaixa, abaixa, roadmap Aqui no roadmap, como você pode ver aqui, ó Deixa eu voltar aqui Então, é... Aqui, ó, lançamento de batalha PVP, certo? Ou foi lançado ou vai ser lançado ainda Mas a versão... Total, certo? O lançamento total vai ser no segundo quimestre Desse ano, tá bom? Então, vai ser mais ou menos desse mês de abril em diante Vai ser lançado, beleza? Nós temos aqui o programa de recompensa Sistema de referência, certo? Como eu falei pra vocês É... Vai ter farms, vai ter pools, tá bom? Nesse jogo É aqui, nós temos aqui, ó No segundo quimestre Vai ser lançado o Android, iOS Adicionar novas raças, novos NFTs E aqui a extensão do modo PVE, beleza? Aqui no último trimestre desse mês E vai ter algumas missões aqui, bem legal Aqui no modo PVE também Tá bom? Então... Lançamento também do... Meta-governança É, deve ser isso aqui mesmo Acho que vai ser um toque secundário Que vai ser lançado dentro do jogo aqui Pra vocês tá ganhando Então, galera, é isso aí É... Só dou uma atualização pra vocês aqui desse jogo Certo? O intuito desse vídeo É vocês prestarem atenção nesse jogo Tá bom? Que o jogo aqui é bem legal Bem sensacional Eu boto muita fé nesse jogo aqui E nós temos aqui, ó É... Se eu não me engano, galera Deixa eu ver aqui, ó Tirar o tradutor Acho que é isso aqui Em relação a mais informações do jogo Aqui, nós temos um... Aqui, ó O marketplace dele Deixa eu ver O marketplace dele aqui, ó Deixa eu só abrir pra vocês Ok, o marketplace dele Como você pode ver É bem confiável É na Open 100 Tá bom? Onde você pode estar comprando os NFTs Bem legal Como você pode ver aqui Tem uma credibilidade bem legal Porque os NFTs estão listados na Open 100 Onde você pode estar comprando E é bem carinho É... Doi... Um 0,02 etéreos Então... Bem legal Mas eu acho que tem como colocar aqui É... O menor preço Deixa eu ver aqui se tem menor preço É... Epa, esse aqui é o menor preço Viu? Eu acho que é isso mesmo Deixa eu ver... Deve ser isso mesmo Então, galera É... Os NFTs bem carerinhos Se vocês quiserem Tá... Tá aí Certo? Jogando Se você tiver um dinheiro sobrando É claro Você vai poder investir aí Pra tu estar jogando Beleza? Mas vai ser bem legal É... Deixa eu ver o que mais aqui Pronto Já tá aberto já O marketplace Pra você estar É... Comprando Se você quiser o NFT E aqui nós temos aqui Um videozinho Lembrando, galera Que é muito importante Que você mesmo Analise o jogo Certo? Antes de você entrar De qualquer... É... O site Ou qualquer mercado Que eu passo aqui Ou qualquer projeto Que eu passo aqui Pois Tudo depende da sua avaliação Você mesmo tem que avaliar o jogo Você tem que dar uma olhada Se vale a pena Você tá investindo o seu dinheiro Porque você Vai investir o seu dinheiro Que você Demora muito tempo Pra você poder, ó É... Juntar Certo? Então tenha muito cuidado com isso Aqui os desenvolvedores E tal Beleza? Nós temos aqui, ó O LinkedIn Será que vai abrir? Abre o LinkedIn Pronto O LinkedIn De cada um Tá aqui É... Mas galera Tá aqui Certo? Um bem legal O intuito Como eu falei pra vocês O intuito desse Vídeo É só pra alertar pra vocês Aqui mais algumas informações Desse... Desse jogo Onde você pode estar jogando Futuramente Beleza? Vai ser um jogo bem legal Bem interessante mesmo Deixa eu ver mais alguma coisa Ah sim Nós temos aqui O airdrop Galera Vai ser aqui Vai ter um airdrop Aqui também Certo? Da comunidade Onde vai estar distribuindo 10 dólares pra cada Vão ser em torno aqui De 100 pessoas Vão estar ganhando Beleza? Se você quiser fazer Vou deixar o link Na descrição do vídeo Aí aqui Você vai apertar aqui No seguir no Twitter Vai aparecer aqui Você vai botar a sua carteira Da Metamask Na Redbap 20 Deixa eu mostrar aqui Rapidinho pra vocês Redbap 20 Eu vou fazer só Algum só Só pra vocês verem Aqui ó Salva Aqui você vai entrar No servidor do Discord Aqui Red Twitter Telegram E Telegram Beleza? Eu vou fazer aqui Pra ver se aparece mais aqui Mais alguma coisa Pronto Apareceu mais coisa aqui Nós temos aqui Visitar um site Nós temos aqui Seguir aqueles no YouTube No Mídia Aqui você deixar aqui Na lista de preferência Na CoinMash Cap Na CoinGap Também E nós temos aqui Alguma coisa de entrada E aqui nós temos A referência Beleza? Bem simples Se você quiser fazer Tá aí Galera Um ponto negativo Aqui desse jogo Que eu tava observando Que eu lembrei aqui Agora né Exatamente Eu lembrei O ponto negativo É porque Eles tem poucos seguidores Certo? Aqui no Twitter É isso mesmo No Telegram Eles tem 22 mil seguidores Certo? E por quê? Porque a demora Da entrega do projeto E também Eles não conseguiram Colocar um Um anúncios Anúncios bem pesado Aqui no jogo Beleza? Colocar anúncios Pra anunciar o jogo Tal Aquele processo todo Mas por enquanto Galera Esse aqui é um ponto negativo Porque esse jogo Foi criado aqui Em junho 2021 É praticamente Esse projeto foi criado Quase Mais um pouco Mais de seis Mais de seis meses Então Galera Tá aqui um ponto negativo Se você quiser entrar Tudo bem Se você não quiser entrar Tudo bem Também Porque Esse é um dos pontos Negativos Aqui desse jogo Beleza? Que é Há pouco Pouco galera No projeto Então isso aqui Um pouco prejudica O projeto Mas tá aqui Uma referência De algum jogo Pra vocês Beleza? Se você quiser Dar uma olhada Aqui no airdrop Bem legal Bem interessante Pra você tá fazendo Tá bom? Faltando 13 dias aqui Tem uma galera boa Fazendo esse airdrop E É só você fazer E esperar receber Beleza? Então Um aquele forte abraço Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Tamo juntos Tá ligado Que é só o começo E valeu! Tchau